Na última matéria do ano, no nosso quadro sobre meio ambiente, a gente traz uma questão que está sendo muito discutida e também vem até provocando polêmica. São as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. E se você pensa que isso está longe da nossa realidade, saiba que a nossa região está sentindo os reflexos dessas mudanças, como as secas mais longas e as chuvas muito fortes. Mas o que a gente pode fazer para tentar combater esse problema tão grave? É o que vamos ver na reportagem da Priscila Andrade. O dia amanheceu em Aracatuba. Por incrível que pareça, as manhãs aqui até que são fresquinhas. Dá até para sentir a brisa balançando as folhas das árvores. Mas não se engane, porque quando menos perceber, esse climinha gostoso dá lugar ao calor, mais calorento que o calor caloroso. Está quente, está abafado, né? Está abafado, acho que está abafado. E o povo está sentindo isso na pele, por todo o corpo. Até para os mais preparados está difícil de acompanhar. Com tanta mudança de clima, levar guarda-chuva, casaco, protetor solar e a garrafinha de água, já se tornou um kit básico de sobrevivência. Eu fico toda suada. Suada, né? Aí, quando a gente fica toda suada, o jeito é o quê? Prender cabelo? É, prender cabelo, tomar banho. A senhora leva alguma coisa na bolsa se o tempo virar? Quando chove? É, quando a chuva. A senhora está levando agora na bolsa? Deixa eu ver tua sombrinha. A sombrinha não está muito nova não, hein? A senhora é preparada aí, ó. Ó, choveu, a senhora está com sombrinha. Você tem sentido uma mudança no clima do nada? Está fazendo calor, aí vem chuva. Aí vem chuva e o corpo reage. Você sabe por que isso acontece? É, feito sufa. Arrasou. É isso, gente. Mas não era nem para comemorar, porque está ruim a situação. É ruim, muito ruim, né? Você também tem sentido essa mudança no clima? Secas prolongadas, chuvas intensas e até vendavais? Mas, como o que destruiu o mangá do aeroporto de Arasatuba, provocando a morte de uma mulher? Para os especialistas, isso não está acontecendo à toa. O efeito estufa, que é um trocadilho muito interessante, ele mantém a temperatura. É isso, é essa a função. O problema é o desequilíbrio causado pelos gases de efeito estufa, que aumentam esse efeito estufa. Então, a estufa fica muito quente. A temperatura da nossa bola azul está aumentando e mexendo em todo o equilíbrio da natureza. Entre os especialistas, não existe uma unanimidade sobre as causas do fenômeno. Mas, com uma coisa, todos concordam. O aumento do efeito estufa tem dedo nosso, da ação do homem. A emissão de gases de efeito estufa, ela poderia ser natural através das plantas, porque as plantas respiram, então elas emitem gás carbônico. Agora, a partir do momento que você tem, junto a isso, queimadas, queimadas de floresta, queimadas de lixo, produção, poluição, produção de chaminés, em chaminés, você tem diversos gases de efeito estufa. Então, assim, esse aumento, essa elevação, ela é completamente fora do natural. A gente não pode dizer que isso é um fenômeno natural. Ele é totalmente humano. É obra da ação humana. Nossa região já está sentindo as consequências de um fenômeno que preocupa os ambientalistas do mundo inteiro. O aquecimento global. Mas como muda isso? Não é do dia para o outro. Mas é certo de que é um trabalho em conjunto. Pressionar os governantes para que o país cumpra as metas internacionais para reduzir a emissão de gases é um passo. Mas existem outros. Cada um de nós, por exemplo, pode proteger e regenerar florestas, colaborando com medidas de prevenção do meio ambiente. Na rotina, no dia a dia, o cidadão, onde quer que ele esteja, ele tem um papel fundamental, ele tem uma lição de casa muito importante. Então, assim, é só lembrar que toda vez que você queima lixo, que você queima um terreno, que você queima folhas, você está contribuindo para o aquecimento global. É, não é brincadeira não. E todo mundo tem que cuidar, né? Bom, vamos lá.